Mas, cara, ele fala muito de Shadowban, que seria o banimento nas sombras, né? Você é encostado dentro da plataforma. E eu tava conversando com um outro youtuber, que eu não vou falar o nome aqui pra não zoar o cara, de uma outra plataforma que é o Twitch, que eu gosto muito. E esse cara, ele tava na Twitch, indo muito bem, e ele tinha contato com o pessoal dentro da Twitch. E o cara que cuidava dele cresceu, virou chefão e tal, não sei o quê. E aí ele bombou. Tinha view pra caramba, tinha gente assistindo pra caramba. Num dia, ele fez uma cagada com esse cara, passou o contato que não devia, e o cara ficou puto, reclamou com ele, e de repente, do nada, ó, uf! Acabou todos os views do canal do cara. O canal do cara existe. Nossa! O canal do cara existe, aparentemente não mudou nada. Mas, mano, morreu. Morreu. E isso que é o tal do Shadowban. Eu acredito, sim, que dentro da ferramenta, ou pra uma questão de algoritmo, regras do algoritmo, ou pra uma questão de classificação humana mesmo, de ter alguém sempre olhando e verificando as coisas como estão, o que é certo, o que é fake news, o que não é fake news, tem que ter esse cuidado. Eu acredito que existe uma interferência, e eu acredito muito no Shadowban, cara. Alguém que aperta o botãozinho e fala que, ó, esse canal aqui, ó, não pode entregar como os outros. Se ele tá desclassificado, ele continua existindo, tá lá, mas toda vez que ele postar um vídeo, já não vai entregar nada, vai entregar quase nada, já não vai crescer como os outros, não vai ser sugerido como os outros. Você sente isso também? Sinto. Eu não acho que o YouTube tenha ali um... Manual. Manual eu não acho. Um comitê comunista, que, ah, é de direita, não. Ah, é de esquerda, vai. Mas, com certeza, tem isso. Porque é inexplicável, cara. Indivíduos. E, assim, eu vou dar exemplos de, por exemplo, assim, ó. A gente, eu, por mais... Os dois lados, tá? Para o amigo que tá assistindo não entender. Tanto pra direita quanto pra esquerda, tanto no centro, tem pra todos os lados, tá? Tô só falando de criação de conteúdo. Vou dar exemplo assim, ó. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas, olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição, aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, você quer ir lá e assistir ele inteirinho. Obrigado.